QWiFi para iniciantes. Esse aqui é um guia passo a passo para você começar na QWiFi, criar cadastro, escolher produto, divulgar e ganhar até 5 mil reais por mês mesmo sendo completamente iniciante nessa plataforma. O que eu vou te ensinar aqui é um método completo para você ganhar dinheiro com a internet usando a QWiFi. Se você então já curtiu o tema do conteúdo, dá um clique no botão gostei, se inscreve no canal porque aqui toda semana tem muito vídeo sobre marketing digital e estratégias para você faturar pela internet. Empreendedores, beleza? Eu sou o Artuzinho e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal, hoje bem voltado na QWiFi. Tudo que eu vou te mostrar aqui é o que funciona, tem gente que está usando para ganhar dinheiro, você pode copiar essa estratégia toda para faturar também. Lembrando que nesse canal somos parceiros do método Fórmula Negócio Online, que é o melhor mas completo treinamento para criação de negócios de sucesso partindo do zero. E se você quiser conhecer esse método e assistir uma aula gratuita dele, é só acessar o site oficial que está aqui na descrição do vídeo, depois você clica para ir lá conferir. Esse aqui é o site oficial da QWiFi, eu vou deixar também o link dele na descrição do vídeo para você clicar, chegar aqui tudo certinho, para você não ter que pesquisar. Aqui na QWiFi você pode vir nesse botão de cadastrar agora galera, isso aqui é 100% gratuito, é seguro, é confiável, não tem muito o que falar não. Clicou no botão cadastrar agora, você é redirecionado para essa nova página aqui, onde você vai colocar um e-mail, você vai repetir o e-mail e vai criar uma senha. Vou colocar aqui um e-mail mesmo que eu tenho, um e-mail que eu nem uso, só para criar essa conta do zero para você entender o processo. Pronto, coloquei aqui o e-mail, coloquei aqui uma senha, vou clicar nessa caixinha, concordar com os termos, criar a conta. Agora aqui vai aparecer qual é o seu tipo de cadastro, eu quero vender produto digital, sou infoprodutor, qual produtor ou afiliado. Pode deixar essa primeira opção mesmo, clica em continuar, pronto, você já está dentro da QWiFi numa conta do absoluto zero, uma conta nova que não vai ter venda, não vai ter ainda o cadastro de conta bancária, nada disso. Você pode aqui já criar um produto, se você tiver um produto aí para você hospedar, mas no caso eu vou fechar isso aqui. Aqui dentro da QWiFi você consegue ganhar dinheiro de três formas, você ser um produtor, o dono do próprio produto digital que você criou, você vai vender. Você pode trabalhar aqui como um coprodutor, que é basicamente um sócio de quem já tem um produto, carenta com as estratégias de marketing para vender, vocês vão rachar ali o valor da venda e tal. E você pode ser um afiliado, que é um modelo de negócio mais simples e que a gente vai focar nesse conteúdo. Aqui em Marketplace é a vitrine de produtos para você escolher dentro da QWiFi. Vamos lá, chegamos agora a um passo muito importante. Para você escolher bons produtos aqui dentro da QWiFi, é importante que você foque nos produtos que mais vendem no mercado, que são aqueles dos nichos tipo renda extra, saúde, emagrecimento e relacionamento. São os três nichos que mais vendem aqui no mercado digital inteiro e também são os que mais vendem dentro da QWiFi. Então você pode escolher aí um produto sobre algum desses nichos e principalmente um que você já tenha uma certa afinidade, porque vai ser melhor para você fazer a divulgação. No caso aqui, estou no Marketplace, os produtos mais vendidos da QWiFi, aqui você pode se afiliar ao produto que você quiser. Por exemplo, eu poderia tranquilamente me afiliar a esse produto aqui, o Pro na Venda. Ele é um produto de marketing e tal, para ganhar dinheiro na internet. Por que eu faria isso? Porque eu já tenho um certo conhecimento nesse assunto. Eu já tenho um canal também que eu posso estar divulgando, mas se você quiser, pode ser o produto que você tiver interesse aqui, não tem muita coisa não. Vou escolher então esse Pro na Venda como exemplo. Para ser um afiliado a esse produto, você clica sobre ele. Aqui onde está escrito solicitar afiliação, você clica em solicitar uma afiliação. Solicitação aprovada com sucesso. Esse aqui é um produto de afiliação automática. Você clica e já é um afiliado desse produto. Aqui tem produto de afiliação fechada. Você vai solicitar afiliação e o produtor precisa ali te aprovar ou não, tá? Para você ter acesso aos teus links. E também tem aqueles produtos que estão ocultos aqui dentro, que para você ser um afiliado dele, você tem que conhecer o produtor. Bom, no caso eu já sou um afiliado. Agora onde é que está o meu link de divulgação? Eu venho aqui do lado, produtos, minhas afiliações. E aqui está o Pro na Venda, posso clicar nesses três pontinhos. Ver links. Como aqui na QFS a conta é nova, eu preciso verificar uma identidade antes de seguir com os links aqui. Está escrito, verifique a sua identidade. Então eu tenho que verificar rapidinho para eu poder ter o link de divulgação, tá? Pronto, identidade verificada. Aqui está o link do Pro na Venda, que é o nosso treinamento que a gente acabou de se afiliar aqui. Está aqui o link, página de venda do produto. Essa aqui é a página oficial. Você pode testar esse link, é só trazer aqui no navegador, pesquisar e você vai ser redirecionado para a página de vendas desse produto. Inclusive é uma página de vendas que realmente vende muito bem. É uma página validada, tem muita cópia, muito gratidimento, tem um script de venda muito bom, tá? Eu já conheço esse produto e eu sei quem é o dono dele aqui porque é uma pessoa que acompanha. Esse rapaz faz muita grana aqui na internet, tá? Fatura milhões aí. O que eu faço agora? Eu posso copiar esse link, eu posso deixar salvo no meu celular, em um bloco de notas, em um contato WhatsApp de confiança. Para que toda vez que eu for divulgar, eu não tenha que entrar na plataforma para pegar meu link. Não, já deixo salvo, não tem problema nenhum. O teu link é esse aqui, ó, página de vendas. Tem que lembrar, é esse que está aqui, ó, tipo página, tá? Você tem que copiar esse link aqui. E você vai ter que divulgar esse link, não é o link que redireciona. O link que redireciona, ó, vai para o pronavenda.com.br. Não é. É esse aqui, tudo feião, tá? Depois que você tem um produto, você chega num passo muito importante, que é onde vai começar a estratégia de vendas para você ganhar dinheiro. Eu vou te mostrar hoje quatro estratégias para você estar divulgando na Qify, ganhar dinheiro todo dia. O que eu vou te mostrar é o que o pessoal está usando e você pode copiar também, modelar para faturar na internet. Olha só. A primeira estratégia é você ter um perfil nichado no TikTok. Um perfil que seja completamente relacionado com o produto que você quer vender. Por exemplo, se a gente está querendo vender um produto de mais tal, como o pronavenda, a gente tem que ter um perfil que fale sobre isso, que poste conteúdo sobre isso. Esse perfil no TikTok, cortes capitalista, faz exatamente isso, tá? É uma pessoa que criou esse perfil aqui, tem 583 mil seguidores. Aqui a pessoa já tem um link, olha, aprenda como eu faço 10 mil por mês com o TikTok em dólar. Isso aqui é um link para vender algum produto. Aqui embaixo, se você for olhar, galera, tem vários vídeos de pessoas que são sucesso no marketing digital. Esse tipo de conteúdo, que a gente chama conteúdo reaproveitável, é interessante para você começar no TikTok porque você tem muito potencial de viralização. O pessoal do TikTok que está consumindo esse conteúdo gosta muito de ver esses casos de sucesso. Então, tende a consumir esse conteúdo, tende a seguir você, clicar no link que está aqui na bio para comprar, tá? Pode ver, tem muita gente de sucesso no marketing digital. Esse perfil trabalha assim, sem aparecer, baixando o conteúdo de quem já é famoso, quem é conhecido e publicando aqui. Tem até um vídeo do Thiago Fintz e tal aqui, tem vídeo de grandes plays do mercado mesmo. É uma estratégia que você pode estar modelando para criar um perfil no TikTok. Mas lembrando, para você colocar esse link aqui de afiliado no teu perfil do TikTok, você precisa bater os mil seguidores para liberar essa opção, tá? Atualmente é assim. Mas você bate mil seguidores bem rápido porque o TikTok entrega o conteúdo para todo mundo de forma aleatória. E quando é esses conteúdos aqui de pessoas de sucesso, tende a viralizar mais facilmente. Então, está tudo certo, tá? Uma segunda estratégia é você também ter um perfil dentro do Instagram. Bem parecido com o TikTok. Esse corte capitalista também está dentro do Instagram. Olha só a coisa bacana. Aqui ele já tem 31 mil seguidores, não segue ninguém. Aqui também tem um link para vender algum tipo de produto de mais tal. E os mesmos conteúdos que a pessoa publica lá no TikTok, pode olhar. Os meus conteúdos aqui, ó. A pessoa também publica no Instagram porque é o mesmo formato de conteúdo. Então, dá para você criar um único conteúdo e distribuir na internet. Lembrando que aqui dentro do Instagram também, você tem muito potencial de viralizar esses conteúdos. Porque a galera do Instagram também gosta de consumir vídeos de pessoas que são sucesso mais tal. E aqui está, ó. Várias pessoas que são sucesso aqui na internet, que faturam milhões. Thiago Fint de novo aqui. Tem muita gente que está aqui utilizando esse tipo de estratégia no Instagram para ganhar dinheiro. Você também pode baixar esses conteúdos para republicar ali. Você pode fazer uma simples edição, fazer um CTA, o que você quiser. Terceira estratégia, galera, é você também ter um canal de shorts no YouTube. Que dá para você aproveitar o mesmo conteúdo do TikTok, o mesmo conteúdo do Instagram e publicar aqui. Porque também é o mesmo formato. O corte capitalista, que é esse perfil que nós estamos usando aqui. Também está dentro dos shorts do YouTube. A pessoa criou um canal aqui, ó. E publica os mesmos conteúdos. Se você for olhar, esses conteúdos aqui, eles também pegam visualização bastante considerável, tá? E lembrando que aqui a pessoa tem, ó. Mais um link para divulgar alguma coisa aqui, para vender produto. Também dá muito certo, principalmente no YouTube. Que a galera gosta muito de consumir conteúdo. E comprar através dessa ferramenta, você pode estar divulgando muito bem como um afiliado, galera. Isso aqui é sensacional. E dá para você fazer sem aparecer também. Bem, essas três estratégias que eu estou te mostrando aqui, é 100% orgânica. Você não precisa gastar um único centavo para começar e botar dinheiro no bolso. Mas essa quarta estratégia, a gente já chama de tráfego pago. Você investe dinheiro em anúncios para você vender. Por exemplo, isso aqui no Facebook Ads, tá? Que hoje é chamado de Meta Ads. É uma estratégia de vendas mais rápida, mas você precisa criar uma conta aqui no gerenciador de anúncios do Facebook. Você vai colocar o teu cartão de crédito para fazer os anúncios. Porém, diferente de tudo, aqui você não precisa ter audiência. Você não precisa aparecer, muito menos produzir conteúdo. Você consegue divulgar o produto aqui dentro, utilizando tráfego direto. E assim conseguir vender bem rápido. Mas você vai precisar gastar dinheiro do teu cartão de crédito e saber fazer os anúncios. O anúncio é isso aqui, ó. Pode ser uma imagem, pode ser um vídeo onde você vai ofertar um produto. E aqui nesse Saiba Mais, embutido dentro dele vai o teu link de afiliado. A pessoa clica aqui e já vai direto para a página de venda do produto para comprar. É uma estratégia que o pessoal usa muito para vender rápido, tá? E até mesmo automatizar o processo da venda. Porque enquanto o teu anúncio está no ar, as pessoas podem estar vendo ele. Podem estar clicando aqui no botão e podem estar comprando, tá? Enquanto você está gastando dinheiro. Isso aqui é uma estratégia. Uma outra estratégia também usando o Facebook Ads seria você colocar o teu link de WhatsApp aqui no botão. A pessoa clicou no botão, vai para o teu WhatsApp. E ali inicia uma conversa com você e você pode tentar converter ela em venda manualmente. Que é uma estratégia um pouco mais avançada aí. Só que você gasta menos e consegue ter mais resultado. Só que é bem manual. O WhatsApp é manual. Você vai conversar com muita gente ali para fazer venda, tá? Só que assim, vende demais. Dá para você fazer. Isso tudo que eu estou te mostrando aqui é o que o pessoal está usando. Você está vendo. Dá para você copiar e colar tudo isso. Modelar essas estratégias, esse método para começar a ganhar dinheiro, galera, na Qify. Isso aqui é simples. Dá para você fazer até usando o teu celular. Porque essas ferramentas aqui hoje são mais voltadas para dispositivo móvel. Então dá para você fazer também. Mas lembrando que se você quiser um direcionamento mais detalhado. Você quer um guia completo que te pegue pela mão e te mostre o caminho. Não só para ganhar dinheiro com a internet, mas criar um negócio e mudar de vida com o digital. Te convido a conhecer o método Fórmula Negócio Online. Que é o melhor, mas completo treinamento para a criação de negócios de sucesso partindo do zero. E agora contando com os novos modos de TikTok, YouTube, Instagram, anúncios e muito mais. Para conhecer esse método é só acessar o link que está na descrição do vídeo e ir lá no site. Assistir uma aula gratuita para você entender como que funciona. Para acessar o site é de graça. É só clicar no link para ir lá assistir essa aula que tem lá. Tá bom? Agora é aquela parte importante do vídeo. Quem é você que está aqui? Será que você vai ter sucesso? Será que você é diferenciado? Prova que é. Vai aqui embaixo e comenta assim. Qify hoje. Eu quero que comente esse termo somente pessoas que vão ganhar dinheiro na Qify todo dia. Vão sair do absoluto zero. Vão construir impérios de sucesso. E não vão desistir até ter os seus resultados. Se você é essa pessoa, comenta que eu vou te responder. Eu vou deixar gravado um coração no teu comentário. Lembrando que todo mundo que se inscreve nesse canal aqui, liga o famoso sino. Toda vez vai receber os meus conteúdos que eu crio de graça na prática para te ajudar a ter resultado também. Então se inscreve. Um abraço forte. Tamo junto. Tchau.